Então, pra vocês que ainda não viram em outro ciclo, tá finalizado, né? Só falta limpeza, tá show de bola, carburador novo, tanque tá perfeito, banquinho. Olha só que bacana, foi almofadado, tá chique. Aí o freio, né? O sistema de freios aí ficou perfeito, tá? Tudo sob medida. Aqui foi usado, né, o canduíte, pinça nova, disco de freio novo, então o triciclo aí tá perfeito. Bonito, confortável e totalmente funcional. Motor, tive que retificar, o motor tá zero. Tranquilo, vamos dar partida pra ver o ronco. Tá batendo um pouco de válvula, pois ainda não regulei certinho, tá? Mas vou regular ainda, então vamos lá. Tchau, tchau.